E aí pessoal, tudo bem com vocês? Rapaziada, vamos dar sequência aos nossos trabalhos de hoje falando sobre o mercado da NBA. Separei aqui algumas informações que saíram na imprensa americana nessa segunda-feira e irei comentar sobre elas com vocês, tá bom? Antes de começar, só vou pedir pra você deixar o like e se inscrever no canal, tá bom? Que ajuda muito, me ajuda demais. Se você gosta do conteúdo que eu produzo, deixa o like e se inscreve. Só isso já vai me ajudar muito, fechou? Vamos começar falando sobre o novo alvo. Novo alvo não. Dá pra chamar de novo velho alvo do Phoenix Suns. Acho que essa é a forma correta de chamar o interesse do Phoenix em TJ McConnell. Já faz muito tempo que o TJ McConnell, que atuou na última temporada pelo Indiana Pacers, é especulado no Phoenix Suns. Já faz muito tempo que o nome dele ventila nas instalações da franquia do Arizona e parece que finalmente o Phoenix decidiu fazer uma proposta por ele. Segundo o Mark Stein da Substack, o Phoenix Suns está preparando uma oferta pelo TJ McConnell e deve enviá-la nessa semana para o Indiana Pacers. O Mark Stein fala que o Phoenix sabe que o grande buraco do seu elenco é na posição de guard, é na posição de armador. O time ainda não tem um armador que passa confiança e o Phoenix Suns quer tapar esse buraco. E o perfil de armador que o Phoenix está buscando no mercado é um armador veterano que consegue criar para os seus companheiros e que entregue uma defesa sólida. E o jogador que melhor se encaixa nesse perfil é o TJ McConnell. O grande problema é que o Phoenix não tem muitos ativos que possam seduzir o Indiana Pacers. O TJ McConnell é um cara que tem sido muito importante em Indiana. É um jogador muito importante na rotação. É um cara que conquistou a confiança do Rick Carlyle. Então, para o Phoenix tirar ele de lá, a proposta tem que ser muito boa. E o Phoenix pode não ter ativos suficientes para montar uma proposta sedutora o bastante para convencer o Indiana a liberar o TJ McConnell. Porém, o Mark Stein diz que nessa semana uma proposta vai chegar na mesa do Indiana. Então, vamos ver, vamos ver. Se conseguir, vai ser uma baita de uma movimentação do Phoenix que tem brilhado nessa agência livre. O Phoenix, para mim, é um dos times que melhor se movimentou nessa free agency até o momento. Mesmo com pouco espaço no cap, para não dizer nenhum espaço no cap, o time conseguiu fazer movimentos bons. O Atanabe e o Eric Gordon foram ótimos movimentos. E se pegar o McConnell, aí é tchutchuca. Aí é tchutchuca demais. Vamos falar agora sobre Christian Wood. O Christian Wood, ele é o agente livre mais cobiçado do momento. Dos agentes livres ainda disponíveis, ele é o melhor, na minha opinião. De longe, ele é o melhor. E eu ainda fico chocado quando eu vejo que ele ainda está disponível. Porque é um jogador que vem de uma temporada maravilhosa. É um cara que nos últimos três anos produziu muito bem. E ver ele ainda no mercado, ainda sem o time, me incomoda e me surpreende bastante. Só que isso tem tudo para mudar muito em breve. Muitas equipes têm mostrado interesse no Christian Wood. O Lakers é o time que mais mostrou interesse. Só que o Lakers deve ter concorrência. Segundo o Dan Wyke, do Los Angeles Times, o Lakers deve ter a concorrência do Chicago Bulls. O jornalista diz que Chicago vai entrar na briga pelo Christian Wood. E o que motivou o Bulls a entrar nessa disputa foi a exceção salarial que a franquia recebeu por conta do desfalque do Lonzo Ball. A NBA concedeu uma exceção de cerca de 10 milhões de dólares para o Chicago Bulls, já que o Lonzo não vai jogar de novo nessa temporada. E ter essa exceção, ter ganho essa exceção, motivou o Chicago Bulls a entrar na briga pelo Christian Wood. O Christian Wood teria um ótimo encaixe em 80, talvez até 90% das franquias da NBA. É um cara muito versátil, que te entrega um ataque muito bom. É um cara que faz tudo no ataque, chuta de 3, chuta na média distância, joga bem por dentro, tem um bom trabalho de pés. Na defesa tem algumas questões, só que é um cara que tem um encaixe muito fácil. O problema do Christian Wood é vestiário, é um jogador muito difícil de se lidar, só que em quadra ele é muito bom. Então, obviamente que ele seria uma boa para o Chicago Bulls, assim como seria uma excelente para o Los Angeles Lakers. Eu ainda acho que o Lakers vai pegar o Christian Wood. Acho que o Lakers vai pegar o Christian Wood, eu acho que o Christian Wood quer jogar no Lakers, então eu ainda acho que ele vai para o Lakers. Mas Chicago está na disputa. E se Chicago chegar com a proposta de 10 milhas na mão do Christian Wood, pode ser que ele aceite, porque a tendência é que o Lakers ofereça menos do que 10 milhões para essa temporada. Então, eu acho que ele vai para o Lakers, mas ele pode ir para Chicago por conta da grana. Então, vale a pena ficar de olho nessa novela Christian Wood, que ganhou um novo personagem. Chicago entrou na disputa. E para fechar, vamos falar sobre Los Angeles Clippers e sobre a renovação ou não de Kawhi Leonard. Seguinte, na última sexta-feira, o On Yung Misuk, da ESPN, publicou um relatório falando sobre os bastidores das negociações entre Clippers e Kawhi. O Kawhi vai entrar no seu último ano de contrato garantido com Los Angeles Clippers e ele é elegível para uma extensão máxima de até 4 anos, se eu não me engano. O que estava sendo falado era que o Clippers queria resolver essa situação logo. Porém, nesse relatório, o Yung Misuk diz que a diretoria mudou de ideia. E parece que o Clippers está repensando a renovação do Kawhi. Pode ser que o Clippers não renove agora com o Kawhi Leonard. O Clippers não teria mais pressa para renovar com o jogador. E aí, o Zach Lowy complementou essa informação do Yung Misuk dizendo que o Clippers não está tão disposto a oferecer uma extensão máxima para o Kawhi. O Clippers estaria planejando oferecer um contrato menor tanto no valor como no tempo. E a mesma proposta pode ser feita para o Paul George que está na mesma situação que o Kawhi. Paul George vai entrar no seu último ano de contrato garantido e pode renovar agora. E segundo o Zach Lowy, o Clippers não deve... O Clippers está pensando em não oferecer uma extensão máxima nem para o Kawhi, muito menos para o Paul George. E vamos falar a verdade? O certo seria não oferecer. Por quê? Apesar dos dois serem jogadores maravilhosos, os dois simplesmente não conseguem jogar. Na última temporada, o Kawhi e o Paul George estiveram juntos em quadra em apenas 38 jogos. E de novo, não estiveram juntos nos playoffs. O Paul George machucou na reta final da temporada e o Kawhi se lesionou durante a série contra o Phoenix. Então, motivos não faltam. São dois caras que não passam confiança. São dois jogadores aços, só que não ficam em quadra. E disponibilidade é uma qualidade. Para você receber uma extensão máxima, você precisa estar disponível nos momentos mais difíceis. E Kawhi e Paul George não estão. Desde que chegaram no Clippers, os dois atuaram juntos em apenas 41% dos jogos, cara. Menos da metade. Então, assim, o certo, na minha visão, é o Clippers não renovar com eles agora. Se eu sou o Clippers, se eu sou o gêmeo do Clippers, eu troco um dos dois. Trocaria o Paul George, não o Kawhi, mas um dos dois eu trocaria. Porque não dá para a sua esperança de título estar em dois caras que não ficam saudáveis. Na minha humilde opinião. São dois jogadores maravilhosos, só que não ficam saudáveis. Então, se o Clippers realmente não oferecer a extensão máxima e não renovar agora com o Kawhi e nem com o Paul George, como consequência, para mim a diretoria vai estar fazendo algo certo. Porque não tem porquê estender agora. Espera. Vê como que eles desempenham nessa próxima temporada. Vê como que eles se mantêm saudáveis. Se eles se mantêm saudáveis nessa próxima temporada e depois renova ou não. É o que eu faria. Bom, essas eram as informações que eu queria trazer para vocês nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos. E é isso, né? A gente se vê no decorrer da semana com muito conteúdo. Grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.